Thomas Magno, meu amigo, meu irmão, companheiro, parceiro no ministério, na caminhada cristã, ele que é um dos pastores da primeira igreja congregacional Vale da Benção, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, juntamente com o reverendo Bruno, outro amigo muito querido, com o reverendo Alisson, está aqui hoje para trazer essa palestra. A palestra é baseada num livro que ele está lançando hoje aqui também em nossa igreja, nessa tarde. Ele vai falar melhor do livro depois, haverá um intervalo depois da palestra do reverendo Thomas, e aí vocês terão a oportunidade de adquirir esse livro, façam isso, levem, aquilo que vocês ouvirem hoje aqui, levem essa instrução para casa, e vocês poderão fazer isso também através do livro do reverendo Thomas. Então eu quero passar para ele agora a palavra e quero me juntar a vocês para receber essa palavra de instrução, esse conselho que o Senhor trará para nós nessa tarde, através da vida do seu servo, do seu filho, pastor Thomas Magno. Reverendo, o púlpito é seu, a igreja é sua, e seus são os nossos ouvidos, queremos ouvi-lo atentamente. Fique à vontade. Queridos irmãos, boa tarde a todos. Graças e paz do Senhor Jesus esteja sobre todos nós. Que alegria poder voltar aqui, poder estar com vocês, e poder falar um pouco sobre esse tema que é relacionado a todos nós. Falar sobre família é falar sobre igreja. Falar sobre família é falar sobre sociedade. Falar sobre família é falar sobre cultura. A família ocupa um lugar extremamente importante na esfera social, na esfera política, na esfera religiosa. Não podemos ignorar isso. Diante disso, existem muitos desafios que estão postos diante de nós como cristãos. E muitos desses desafios têm moldado a nossa concepção do que é família, do que é casamento, do que é ser homem, do que é ser uma mulher. E nós, por várias circunstâncias que nós vamos tratar um pouco hoje disso, somos levados por essas influências, e muitas vezes sem observar o que a Bíblia diz sobre cada um desses assuntos. É claro que esses assuntos são imensos, e cada um desses que eu falei para vocês pode ser, de fato, assunto de um livro só. Um livro só tratando sobre masculinidade, outro só sobre feminilidade, e por aí vai. Mas a minha proposta nesse livro era, primeiro, escrever para a igreja. Este livro, em primeiro lugar, não foi escrito com nenhuma pretensão comercial. Eu não escrevo esse livro com intenções de altas vendas, e é por causa disso que você não encontra ele na internet ainda. Muitos irmãos têm perguntado, pastor, eu tenho procurado aqui na Amazon, nos sites, que são livrarias virtuais, eu não tenho achado. Não foi ainda, eu resisti até essa semana. Mas vai para esses sites, acredito que próximo mês. Mas por que eu escrevi esse livro, em primeiro lugar, para aqueles irmãos que estão debaixo do meu pastoreio? E, em segundo lugar, para auxiliar também pastores e igrejas amigas, que são próximas, né? Então, a minha intenção foi essa. Uma outra questão importante nesse livro, como eu disse, eu escrevo para a igreja, então, a linguagem dele é uma linguagem para a igreja. Não é uma linguagem difícil, não é um livro acadêmico, é um livro para a igreja. Pastor, eu não tenho o costume de ler. Será que eu vou conseguir ler? Acredito que sim. Muitas pessoas que não têm o hábito de ler, têm lido esse livro, e têm dado bom testemunho, né? Do que têm aprendido aqui. Então, eu penso propositalmente, em capítulos curtos, você lê um capítulo em menos de 10 minutos, e a ideia era essa, realmente, para que você leia o capítulo, reflita sobre o capítulo. Ao final de cada capítulo, eu faço várias aplicações, a fim de que o leitor possa aplicar o conteúdo daquele capítulo à sua própria vida. Mas há uma particularidade nesse livro, que muitos que têm lido ele fora daqui, não sabem, é que este livro é escrito especificamente, prioritariamente, vou dizer assim, para a nossa cultura em Santa Cruz de Caparilho. O que está aqui, no que se refere à família, é claro que, de algum modo, se aplica de forma global ao que é família. Mas, este livro é fruto do meu trabalho pastoral, de problemas que eu tenho lidado, enfrentado aqui, na nossa cidade, com pessoas que moram aqui, que trabalham aqui, que constituem família aqui. Então, o livro é composto por três partes. A primeira parte deste livro, eu trato sobre casamento. Então, eu vou conceituar o que é casamento, até o que é ser um homem bíblico, e o que é ser uma mulher bíblica. Há dois capítulos que eu escrevo para a masculinidade, e há dois capítulos para a feminilidade. A segunda parte, eu trato sobre criação de filhos, nos caminhos do Senhor, criando os nossos filhos, com uma visão de mundo bíblica, cristã. Na terceira parte, eu vou tratar especificamente, da educação intelectual de filhos, para que eles tenham uma cosmovisão cristã. A palavra cosmovisão significa visão de mundo, educando-os para que eles interpretem o mundo, segundo a palavra de Deus, e não segundo a cultura pecaminosa, que eles estão inseridos nelas. Então, esse livro é dividido nessas três partes, ele tem 16 pequenos capítulos, e você consegue ler em dois, três, quatro dias, ou uma semana, no máximo. Se você ler todo o dia um pouquinho, você consegue ler. Então, eu vou falar para vocês, nessa tarde, sobre o primeiro capítulo, que é o que é casamento, e o que é família, e os desafios que envolvem isso, do ponto de vista bíblico. Então, eu gostaria de convidá-los, abrimos a palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 24 e 25. Gênesis 2, versículos 24 e 25. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher. E eles serão uma só carne, e os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Meus irmãos, a escritura é iniciada com a revelação da criação. Ela começa falando da criação, da criação do cosmos. E nessa criação, o último dia deste processo criativo de Deus, é a criação do homem. No sexto dia, Deus cria o homem, o sexo masculino, e cria a mulher. E diz a escritura que eles são chamados pelo Senhor de macho e fêmea, ou homem e mulher. Isso está posto na escritura de forma normativa. não é uma forma narrativa. O que Deus normatizou para o sexo masculino, em termos biológicos, é uma vida masculina. E o que Deus normatizou para a mulher, em termos biológicos, é uma vida feminina. Deus não cria um homem com a alma de mulher. Porque Deus não erra. Ok, irmãos? Deus não erra. Deus não cria uma mulher com a alma de um homem. Porque Deus não erra. Diz o Salmo 139, que Ele nos desce no ventre da nossa mãe. Então, intencionalmente, Deus cria os sexos para finalidades muito específicas. Mas sabemos que depois de Gênesis 3, nós temos uma devastadora mudança nesse padrão por causa do pecado. O pecado traz desequilíbrios diversos na vida da humanidade, inclusive na formação familiar. Tem um capítulo no livro que eu vou tratar sobre o grande problema que se refere exatamente por causa do pecado. Veja, por exemplo, como o pecado desestrutura a vida familiar. No capítulo 4 de Gênesis, nós lemos sobre o primeiro homicídio. Não é assim? Quando Caim mata Abel. Então, um irmão assassina o outro. Quando nós lemos o capítulo 6 de Gênesis, o texto diz que o Senhor viu que todo o pensamento dos homens era mal. Continuamente mal. ininterruptamente mal. Então, Deus envia um juízo sobre o mundo poupando oito pessoas. A família de Noé que entram na arca. E quando, então, eles estão na arca, Deus julga o mundo e todos aqueles que não estão na arca, inclusive animais terrestres, são mortos pelo dilúvio. Então, depois de um período de tempo, 40 dias, Deus faz a água aminguar e a família de Noé sai da arca e Deus dá àquela família os mesmos mandamentos que deu Adão e Eva. Multipliquem-se, dominem a terra, cultivem a terra. Quando nós chegamos, por exemplo, no capítulo 12 de Gênesis, vemos a história de Abraão, ali começa a segunda parte do livro de Gênesis e começa dizendo que Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra e da sua parentela para ir para a terra que o Senhor havia prometido, que era Canaã. E o texto fala da relação de Abraão com sua esposa. Naquela época, ele era chamado de Abraão e a sua esposa chamada de Sarai. Nós vamos perceber naqueles capítulos iniciais da segunda parte de Gênesis que Abraão foi para o Egito. Abraão desobedeceu a Deus porque a fome chegou na terra de Canaã e ele não confiou que Deus o sustentaria na terra da promessa. E ele vai para o Egito e ele mente sobre a vida da sua esposa e ela é tomada por um rei para ser esposa do rei e ele disse você tem que dizer que é minha irmã. Na verdade, eles eram meio irmãos mas ela era esposa dele. Ele acovardou-se e disse bom, você é uma mulher bonita. os homens vão me matar para ficar com você então antes você do que eu. Vá lá. Se eles quiserem pegar você como esposa que você vá. E Sara foi tomada. O Senhor não permitiu que ela fosse violada mas isso acontece novamente com Abraão depois. Duas vezes isso acontece. Isaac também repete esse mesmo pecado. Jacó também tem casamentos conturbados. Quando nós chegamos então no capítulo 18 de Gênesis vamos ver que Deus promete exterminar Sodoma e Gomorra porque era uma cidade homossexualizada ou cidades homossexualizadas a ponto de os homens desejarem estuprar os anjos enviados pelo Senhor que estavam na casa de Ló. Diz o texto sagrado que aqueles homens de Sodoma e Gomorra do menor ao maior do mais novo imagine um menininho pequeno ao idoso tinham tendências homossexuais e que iriam estuprar aqueles anjos. Então Gênesis vai falando várias vezes como o pecado vai desestruturando a família. O pecado é devastador e o maior problema da nossa família e do nosso casamento é o pecado. Por isso que eu sempre digo e digo nesse livro se Deus não estiver onde ele deve estar na nossa família tudo estará no lugar errado. Você pode ter um bom emprego que você pode ter uma boa renda você pode ter um bom carro você pode ter dinheiro para tirar férias você pode ter dinheiro para pagar uma boa escola para os seus filhos mas se Deus não reinar na sua casa tudo estará fora do lugar. Caos. Caos. Caos significa desordem. Mas como disse a vocês temos inicialmente alguns desafios a pensar e eu vou listar quatro aqui no primeiro capítulo. o primeiro desafio é o social porque no nosso tempo nós temos várias ideologias moldando a compreensão das pessoas de homens de mulheres ideologias como o marxismo que tem sido uma grande ferramenta do inferno na implantação de vários pensamentos sociais desestruturando uma sociedade que tem uma base cristã porque ainda que o nosso país esteja no desmantelo que ele está ainda tem um resquício de cristianismo seja de protestantismo ou seja de catolicismo mas as ideologias vem desestruturar tudo por exemplo um dos braços do marxismo em termos filosóficos é o feminismo filosófico que começa com o movimento sufragista basicamente lutando pelo direito de voto das mulheres e vai evoluindo por várias ondas dentro do feminismo então hoje por exemplo continua se repetindo uma fala de Karl Marx e de Engels que escreveram no final de sua carreira como críticos sociais e filósofos Marx dizia o seguinte a família é uma manifestação burguesa opressora na sociedade então é preciso diluí-la ou destruí-la se você destrói a família você destrói a desigualdade foi isso que Marx diz veja que isso é completamente oposto ao que o cristianismo está dizendo então para o movimento feminista por exemplo uma mulher desejar ser mãe dona de casa cuidar do seu marido cuidar dos seus filhos é uma mulher que está submissa à opressão do patriarcado uma mulher dizer que é membro de uma igreja evangélica e que na sua igreja tem pastor e não tem pastora é uma mulher que está debaixo de um julgo do patriarcado do machismo então esse é um desafio social que está posto diante de nós mas que não é apenas isso muitas mulheres não são feministas filosóficas muitas delas não leram Simone de Beauvoir não leram outras teóricas filósofas do feminismo mas elas vivem numa cidade chamada Santa Cruz e eu vou explicar isso a você vamos lá se você nunca viu esse quadro na nossa cidade você pode levantar a mão e dizer eu nunca vi pastor vamos lá a mulher levanta-se quatro e meia da manhã faz uma garrafa de café vai para a máquina costura corta desenha faz modelo bota no saco vai para a feira vende ganha o dinheiro consegue comprar um carrinho consegue construir uma casinha consegue até fazer um fabricozinho sair de facção e virar um fabrico e o marido está jogando baralho na esquina jogando dominó na casa do cunhado dormindo até nove horas da manhã e a mulher está trabalhando já viu isso alguma vez? e ela tem que chegar com dinheiro em casa senão ele fica brabo e quando ele inventa de ir para a feira dá tudo errado ele dá troco errado não atende os clientes direito ela fica com raiva braba e ele ainda dá tapa na mesa dizendo na igreja eu vi o bispo dizer que eu sou líder da casa e você tem que me respeitar como líder da casa aí essa mulher entra em pane em pane como é que eu vou ser submissa a uma criatura dessa que não sustenta a casa que não orienta os filhos mas tem um homem que é tão mole mas tão mole que se o menino estiver no sol ele chama a mulher está no sol vai ficar doente está no sol tira ele do sol o sol está pegando a cabeça dele ele vai ficar com dor de cabeça ele não tem coragem de ir lá ele não tem coragem de botar uma concha de feijão num prato com uma concha de arroz num pedaço de galinha para ele comer é a mulher que tem que botar e botar quase na boca dele assim para ele comer senão ele não come mas o que acontece em muitos casos esse rapaz por fraqueza dos seus pecados em alguns contextos abandona a esposa trai a esposa cai em pecados de luxúria sendo que aquele casal tem filhos tem filhas e aquela mulher por revolta do que o seu marido fez o que é que ela diz a filha está vendo o que o seu pai fez sente aqui na minha frente que eu vou lhe dizer uma coisa nunca confie no homem homem é tudo safado vocês scandalizam ou não eu sei que é psicopal é bem formal mas eu vou falar nessa linguagem homem é tudo safado não confie se sustente seja independente se casar entenda que casamento é um mal necessário somente só isso mas não confie está vendo o que ele fez comigo não deixou nenhum fazer isso com você e se um dia um disser assim pode ficar em casa que eu vou trabalhar não aceito não que isso é conversa do inferno e aí a moça cresce com esse negócio na camisa e aí quando chega na conferência da família vem um pastor e diz o contrário seja submissa ao seu marido porque Pedro fala isso porque Paulo fala isso e já aconteceu várias vezes depois de eu pregar vi uma irmã no gabinete na terça-feira ô reverendo olha eu estou perturbada desde domingo que eu não durmo porque você falou lá aquela conversa bonita da bíblia e tal eu entendi mas eu não consigo não eu sei que é o que a bíblia está dizendo mas eu não consigo não e por que não consegue porque na minha casa era assim foi assim foi assim porque o meu marido hoje é assim e às vezes até pior às vezes o marido é bíblico ele é trabalhador ele é crente mas ela foi formada a vida toda daquele jeito e ela não baixa a cabeça não são dois concorrentes dentro de casa se tem caso até de os dois cada um tem uma empresa diferente porque se acontecer de separar cada um tem sua estrutura o seu é o seu o meu a gente divide as contas da casa o que é seu é seu o que é meu eu não quero nem saber quanto é que você tem e aí se um troca de carro o outro troca por um carro melhor porque não pode ser mais inferior que o outro agora a gente está falando da mesma família não está falando de um irmão na igreja que viu o carro do outro ficou com inveja não está falando de marido e mulher porque essas estruturas sociais estão moldando esta família e os filhos vão crescendo observando e assimilando e reproduzindo isso entendeu irmãos então muitas vezes eu conversava isso com o bispo de ordens hoje muitas vezes muitas igrejas até fazem no mês de maio alguma coisa para a família mas não adianta veja entendo aqui eu sou meio ácido na pregação mas entendo o que eu vou dizer não adianta encher o púlpito de coraçãozinho não se o evangelho não está transformando os corações não adianta cantar música romântica um para o outro quase se beijando em cima do púlpito não não adianta não não adianta ficar botando foto na rede social no aniversário do cônjuge dizendo assim o aniversário é seu mas o presente é meu não adianta ficar fazendo isso se o coração não está transformado pelo evangelho não adianta não você quer mostrar o que para as pessoas que está tudo joia que está tudo bem e não está né forçar uma imagem que está tudo bem não muda as coisas só o evangelho muda e essa é a proposta do livro apresentar e aplicar o evangelho ao casamento o segundo desafio o segundo desafio que eu listo aqui é o desafio psicológico e esse é um grande desafio um grande desafio eu vou mencionar aqui alguns desafios nesses termos que eu tenho enfrentado ao longo dos anos por exemplo em um dos capítulos do livro quando eu trato sobre casamento eu vou tratar sobre a vida íntima do casal a vida sexual do casal que é algo ainda envolto em muito tabu dentro da igreja nós não falamos disso e quando falamos falamos em dois termos ou falamos fazendo piada ou a gente reduz o assunto ao que pode e o que não pode fazer são duas linhas geralmente o que pode e o que não pode é o que mais enche a cabeça dos crentes o que é que pode pastor o que é que não pode o que é que pode o que é que não pode mas há muito mais do que isso a vida sexual do casal é uma bênção de Deus para a alegria do casamento para a alegria do casamento isso é o que a Bíblia ensina a vida sexual também protege o outro contra o pecado de adultério mais do que isso a vida sexual no casamento é uma dívida que um cônjuge tem para com o outro e tem que pagar tem que pagar não é só ficar devendo não abençoado abençoada não é só abençoada que deve não tem um bocado de abençoado que fica devendo esse negócio também tem que pagar tem que pagar porque Paulo diz se não for assim vocês estão abrindo espaço para satanás para que eles para que ele tente vocês pela falta de controle que vocês têm então porque hoje muitos homens estão viciados casados viciados em pornografia por vários motivos primeiro é porque tem muito homem que é safado mesmo e vai para esse antro esse porão de pecado segundo muitos buscam nesse pecado um refúgio uma redenção porque a sua esposa não tem cuidado dele na área sexual e aí ele vai para a pornografia e quando a esposa descobre ela se sente traída e está sendo traída mesmo mas ela plantou isso ou ela pode dizer de livre consciência eu cumpro meu dever como esposa seja cuidando da casa cuidando dele cuidando dos filhos seja na vida íntima eu cumpro meu dever ele fez isso sem justificativa nenhuma se um irmão pode dizer isso graças a Deus mas muitas não podem porque existe um fator que é pouco tocado também que eu toco de leve nesse livro mas eu trato mais profundamente no segundo livro que deve sair ano que vem já está escrito mas só sai ano que vem muitas mulheres foram vítimas de abuso sexual e isso afeta terrivelmente o casamento e ela nunca nunca terá coragem de dizer a ele e ele não sabe o que acontece porque ela não o deseja porque ela não o quer mais muitas vezes muitas mulheres tem lembranças terríveis dos abusos que sofreram justamente no momento em que estão em intimidade com seus maridos então elas travam e então elas travam ou porque elas foram vitimadas por vários adultérios por parte do marido então sexualmente elas bloqueiam isso precisa ser tratado não adianta empurrar com a barriga não adianta o evangelho precisa ser aplicado e se os dois são crentes principalmente minha gente procure ajuda procure ajuda pastoral procure aconselhamento então eu sei também que muitos não querem nem ir conversar com o pastor porque não é porque não confia no pastor em alguns casos a gente sabe e muitos pastores por aí os picareta que tem por aí não vale nada não vale um conto de réis mas muitos não falam porque tem vergonha mesmo sabe que o pastor é um homem de Deus um homem sério mas tem vergonha de expor mas lê o livro pode e o livro vai lhe ajudar até você falar sobre isso com o ministro pedir ajuda nesses aspectos então há várias questões também que envolvem a formação que nós tivemos então muitos homens por exemplo que foram formados me perdoem os irmãos irmãos se tiver alguma saída pelos fundos eu saio pelos fundos hoje depois dessa palestra muitos irmãos foram formados como o menininho de mamãe o menininho de mamãe que nunca deixou de ser o menininho de mamãe protegido por mamãe tem que fazer o leitinho dele com todinho todo dia de noite pra ele dormir e a mãe recomendou isso à esposa faça o leitinho dele ele viu 3 colheres de sopa e 2 de nescau com 4 de açúcar e deixou bem geladinho que é assim que ele gosta ele foi criado bem protegidinho como um menininho de mamãe e ele entra no casamento como um menininho de mamãe e ele não quer uma esposa ele quer mamãe na esposa ele quer mamãe sua esposa não é sua mãe ela é sua esposa olha varão se tua mãe te formou assim tu tem que mudar pelo evangelho esse negócio de eu nasci assim e cresci assim eu sou o gabrielo não é gabrielo é gabrielo tem uma música que diz isso não 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 o evangelho nos muda nos transforma aquele que está em cristo é nova criatura o evangelho nos transforma se o meu pai me ensinou muitas coisas não me ensinou errado eu tenho que olhar para o evangelho para o evangelho não porque na minha casa era assim os meus pais não me davam carinho por isso que eu não dei aos meus filhos não justifica não justifica você conhece o evangelho abraça seus filhos dê carinho a eles passe tempo com eles converse com eles ensine-os porque o evangelho lhe diz para você fazer isso e o evangelho basta é suficiente é suficiente e da mesma forma as mães que estão aqui tenham cuidado como estão criando os meninos cuidado o menino não pode levar uma topada e cair que você acha que o menino vai morrer e ficar desesperado deixa ele viver a vida dele deixa a furbiga morder o dedo dele deixa ele pisar numa barata deixa ele ter contato com o mundo deixa ele ser homem não suba no sofá não porque se você cair vai bater a cabeça vai criar um galo na sua cabeça e eu vou ter que levar você para o médico eu vou ter que gastar remédio aí fica protegendo o menino protegendo agora protegendo e fica lá o menino cresce e o menino é bestalhado não faça isso não crie ele para ser homem 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 crie ele para ser um homem meninos devem ser criados para serem adultos não para permanecerem meninos da mesma forma mulheres tem um capítulo que eu trato aqui sobre mulheres no capítulo 31 de provérbios eu analiso e aplico capítulo 31 de provérbios se você observar lá e esses capítulos são importantes tanto para homens como para mulheres porque jovens irmãs que estão noivas ou namorando ou pretendem casar aqui tem um modelo do que é o varão viu tem um modelo do que é o varão se é preguiçoso hoje se não protege você hoje se não conduz você na fé hoje dificilmente vai fazer depois namoro de crente noivado de crente casamento de crente não é obra missionária viu não é obra missionária não eu vou namorar porque eu creio que Deus vai usar minha vida para transformar a vida dele tem base se não você não é espírito santo não serva de Deus quem convence o homem do pecado da justiça do juiz é o espírito santo não é você não observe os critérios bíblicos é claro que algumas irmãs leram esse capítulo pastor é bem difícil encontrar um homem desse jeito aqui que o senhor disse aqui mas perceba perceba se pelo menos tem indícios ali pelo menos eu estou vendo aqui é pouquinho ainda mas vai ter a possibilidade de melhorar isso aqui mas pelo menos está aqui um pouquinho da mesma forma as mulheres nós vivemos hoje num tempo e escandalosamente presente na igreja que a sensualidade na vida de mulheres é uma coisa absurda e eu não estou falando aqui como legalista não mas se tornou normal mulheres cristãs serem sensuais insinuando-se veja só preste atenção no que eu vou lhe dizer não está na bíblia não está no livro não mas está agora no que eu vou dizer quando você lê o relacionamento de Salomão com o Tsunamita em Cantares Salomão chama Tsunamita de Jardim Fechado não é praça pública mas tem muitas mulheres na igreja que estão parecendo mais uma praça pública do que um jardim fechado porque todo mundo está vendo tudo serva de Deus se você tem vocação para o casamento o seu corpo primeiro é para o Senhor segundo é para o seu marido apenas 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 para com esse negócio de ficar ansiando por curtida no Instagram com as suas fotos e você varão se é casado noivo namorado pare de ficar curtindo foto de mulher queira a mulher que Deus lhe deu só porque um homem bíblico não é um homem de várias mulheres não é um homem de uma mulher só porque cuidar de uma já é bronca quanto mais cuidado um bocado já é difícil o peso colocado sobre os ombros de um homem na Bíblia é muito maior do que os hombros de uma mulher tem mulher que fica em pânico quando a gente fala de submissão da mulher ao marido no casamento achando isso é um fardo muito pesado é porque ela não conhece de fato o que Deus está exigindo dos homens porque se Deus diz a mulher assim veja se Deus diz a mulher assim preste atenção seja submissa ao seu marido ao homem Deus diz assim morra pela sua mulher Deus não diz isso a mulher no novo testamento diz ao homem assim como Jesus morreu pela igreja o homem deve dar-se pela sua esposa o peso sobre os homens de um homem é muito maior do que o de uma mulher e quando é que esses homens precisam ser ensinados sobre isso desde pequenos desde pequenos precisam ser ensinados a ser fortes corajosos mas o que é que muitas vezes a mãe faz e o pai faz o menino é é deixa eu contar uma palavra bonita o menino é muito ativo dentro de casa buliçoso como a gente diz lá no Recife e ele está lá fazendo umas bagunças lá para dentro a mãe apaga a luz aí diz assim não fique aí não viu que tem um bicho aí tem uma cobra tem um leão que vai devorar você vem um velho do saco vai lhe levar aí o menino cresce com medo escuro porque a mãe ensinou isso é assim ou não? vocês estão rindo é porque é verdade é porque eu estou mentindo sai daí meu filho tem um bicho aí viu que está escuro está escuro sai daí e aí o menino cresce 16 anos a mãe um dia bota ele no quarto apaga a luz ele não mãe mãe deixa a luz do corredor acesa 16 anos por que menino? eu não gosto de dormir no escuro não ele não diz que tem medo eu não gosto de dormir no escuro não aí escava 20 anos casa vê que negócio bonito casa chegaram da lua de mel foi uma benção aquele avivamento e tal dentro de casa e aí vamos dormir aí a menina apagou a luz ele não ou só vou ligar o abajur aqui se não abajur vai dormir não é porque eu não gosto de dormir no escuro aí a mulher olha assim mas rapaz como é que esse cabelo vai me proteger se ele tem medo do escuro agora homem é uma onda mulher tem medo de barata homem tem nojo eu não tenho medo eu tenho nojo aí ele chama a mulher para matar minha filha mata é aqui porque eu tenho nojo agora o nojo dele é longe mesmo assim ela ali cada um no seu quadrado vai para lá homens devem ser corajosos porque homens não devem ser apenas provedores eles são protetores homens são protetores meninos devem ser criados para proteger sua mãe e suas irmãs meninas devem ser criadas para cuidarem da sua família ensine sua filha pode dizer a ela minha filha cresça estude faça uma faculdade faça um mestrado faça um doutorado faça um pós-doutorado vire a phd das milhões de galáxias existentes no mundo agora aprenda a cuidar de uma casa e não é negócio de gosto não viu servas de Deus não é porque eu não gosto provérbios 31 leia com cuidado a mulher dava negociava o campo preparava a roupa da família cuidava das provisões da casa e trabalhava ao mesmo tempo e o seu marido dizia não tem nenhum igual a ela não ela trabalhava mas ela cuidava da casa eu sei irmãs eu sei que é difícil dar conta das duas coisas eu sei e eu não quero ser aqui insensível com as irmãs mas nós não temos o direito de dizermos não ao que Deus diz sim porque se você vive dizendo eu não gosto de lavar prato não gosto tanto do negócio não bom se você tem um dinheirinho a mais você paga uma secretária e supervisiona não tem dificuldade com isso mas se não tem esse dinheirinho a mais mão na massa serva de Deus porque se o teu varão um dia disser assim que eu não gosto de trabalhar não esse negócio de trabalhar pra receber pra fazer feira eu não gosto eu não nasci pra trabalhar imagina se um homem tinha um negócio desse tudo nascesse pra que miserável se não foi pra trabalhar porque antes do pecado entrar no mundo Deus já deu a tarefa do trabalho a Adão trabalho viu cultive a terra o trabalho não existe por causa da queda ele se tornou mais pesado por causa da queda mas o trabalho existe antes da queda e pra tristeza de muitos depois da volta de Jesus vai ter trabalho ainda mesmo vai ter trabalho ainda então o que o que é preciso refletirmos qual é o nosso papel qual é o nosso papel qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher qual é o papel dos dois na criação dos filhos varão eu estou batendo muito nos irmãos porque veja só irmãos se a masculinidade é reajustada dentro de casa a grande probabilidade a feminilidade ser se o homem entende o que é ser um homem bíblico a grande probabilidade de a mulher entender o que é ser uma mulher bíblica porque a submissão dela será em amor não será debaixo da opressão porque ela ficará tão constrangida com o cuidado do seu marido que não tem como ela não se submeter não tem como então um homem deve ser um líder um líder e mulher testa muito o homem né mulher testa o homem o tempo todo o menino vai lá mãe eu posso jogar bola depois da escola a mãe diz fala com seu pai aí o menino vai lá pai eu posso jogar bola depois da escola aí o pai diz o que fala com sua mãe aí o menino diz o que a natureza do pecado eu já falei ela deixou só falta você agora então vá não fique não se ache ocupado demais com o trabalho a ponto de abandonar a liderança da casa tem homem que faz isso eu tenho tanta coisa na minha cabeça é tanta coisa pra resolver tanta conta pra pagar que eu não tenho condição de pensar nesse negócio deixar o menino jogar bola ou não eu não vou pensar nisso não fala com sua mãe você é o líder e outra serva de Deus se o menino fez uma uma travessura deu privilégio ao seu marido de disciplinar o filho varão tu é o líder tu não diz né que tu é o chefe da casa tu não diz né que o bispo ensinou na igreja o privilégio é seu discipline ele vá disciplina e o pai tem que fazê-lo como pode ser a disciplina pode ser uma conversa pode ser uma repreensão mais severa pode ser uma disciplina física mas há critérios para disciplina física disciplina física não é agressão não é espancamento ok e os pais não devem disciplinar os filhos fisicamente com raiva isso é o mais difícil né eu estava dando uma palestra sobre isso na igreja uma mãe fez então eu não vou disciplinar nunca porque a hora boa mesmo é quando eu estou com raiva em sabor de mel na hora da pizza quando eu estou com raiva depois quando eu não passo quando minha esposa vai disciplinar meu filho ele fala mãe você é linda ela fala eu sei mãe eu te amo mãe ela fala eu sei me dê um abraço mãe ela fala depois da disciplina eu lhe abraço não agora 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 não desculpa mamãe não me disciplina não você vai ser disciplinado e friamente ela disciplina depois ora com ele conduz aqui ele peça perdão a Deus e então depois ela abraça não é assim que Deus faz com a gente ele denuncia o nosso pecado ele lança no nosso rosto a nossa rebeldia ele nos disciplina fisicamente muitas vezes tirando de nós algumas coisas e depois nos visita com a sua graça nos dá força nos dá amor nos dá carinho é assim que Deus faz então o homem deve ser a coluna disso a coluna disso mas as estruturas do nosso tempo estruturas psicológicas tem destruído o papel dos homens a mulher arrengou com ele ele quer se matar não quero viver mais não vou me jogar na frente de um caminhão não tenho condição mais não varão poucos de nós tivemos a rica oportunidade de recebermos uma educação saudável em termos espirituais emocionais psicológicos desde criança poucos de nós eu acho que quase nenhum pode ter um caso ou outro mas a maioria de nós não tivemos esse privilégio por melhores pais que os nossos pais tenham sido mas nós precisamos volto a dizer olhar para a escritura eu preciso olhar para a escritura e qual o meu modelo meu modelo é meu salvador ele caminhou com um traidor três anos e meio ele lavou os pés desse traidor ele lavou os pés daquele que o negaria ele lavou os pés daqueles que abandonariam ele ele lavou os pés daquele que ele chamou para orar com ele e eles dormiram ele serviu o sacramento na mão de cada um deles sem fraqueza de caráter ele sofreu viu todos aqueles ele não sofreu não ele sofreu por causa do pecado deles desses discípulos e dos nossos pecados mas ele é o nosso alvo ele é o nosso alvo veja só o servo de Deus você pode chorar varão agora chore nos pés do senhor porque mulher só aguenta o homem chorando até três minutos ore nos pés do senhor e chore bem muito senhor tenha misericórdia de mim o senhor sabe da minha fraqueza o senhor sabe da minha formação eu tenho vontade de existir eu não tenho eu não tenho força para ser um líder eu preciso da tua graça da tua misericórdia porque eu não consigo me ajude se levante com coragem faça o que você tem que fazer servo de Deus faça o que você tem que fazer mas o que é que nós temos hoje temos uma fraqueza masculina absurda não tem emprego o comércio está ruim o cabra fica chorando não sustenta a casa as contas as contas vêm o aluguel vence não tem dinheiro para o gás não tem dinheiro para botar água na cisterna não tem dinheiro para nada e o cabra fica chorando varão vai para a feira vender água vai arrancar mato vai fazer alguma coisa para sustentar o teu povo porque Deus vai te ajudar Deus te chamou para ser um homem corajoso sai de casa e vai buscar a caça e traz a caça nos lombos Deus está convocando uma geração de homens cristãos no nosso tempo para reassumirem os seus postos fomos chamados para sermos na nossa casa reis sacerdotes e profetas ali nós temos que governar ali nós temos que interceder a Deus pelo nosso povo como Jó fez pelos seus filhos e ali nós temos que anunciar a vontade de Deus para a nossa família mas um outro desafio é o desafio espiritual nós não conduzimos espiritualmente a nossa família nós não oramos com a nossa família nós não lemos a escritura com a nossa família nós não cultuamos em casa com a nossa família nunca dá tempo se tu for esperar para esse tempo não tem tempo não vou dar uma dica a você que hora eu faço culto doméstico pastor? lá em casa eu faço depois do almoço porque todo mundo está em casa depois do almoço terminou o almoço agora é o culto todos os dias leitura dos mandamentos do Senhor leitura de sua palavra recitação do catecismo hinos de louvor a Deus oração final 15 minutos a gente termina todos os dias veja o efeito disso principalmente na criação dos filhos estávamos num culto doméstico chegamos na pergunta do catecismo para crianças que tratava sobre o pecado e eu perguntei ao meu filho filho o que é pecado? ele respondeu pecado é toda desobediência a lei de Deus muito bem duas semanas depois ele desobedeceu a mãe fez uma raiva grande a mãe e fui lá para o quarto brincar e a mãe me contou a história e eu fui lá no quarto eu não estava em casa quando ele desobedeceu eu disse filho senta aqui ele sentou eu disse o que é pecado filho ele olhou nos meus olhos e disse pai pecado é toda desobediência a lei de Deus eu disse exatamente eu só disse isso exatamente ele levantou do chão foi até sua mãe abraçou as pernas da mãe se agarrou na barra da saia e disse desculpa mamãe eu pequei contra você três anos depois ele veio até mim e ele lembrou de outra resposta do catecismo aí já foi gaiatice dele ele disse papai eu te diga ele disse só Jesus é justo não subestime como seus filhos podem aprender a palavra de Deus eles aprendem e aplicam viu aprendem e aplicam um dia desses ele estava fazendo uma atividade em casa com papel estava rasgando papel rasgando papéis e aí nós estávamos conversando alguma coisa sobre arrependimento em casa eu e minha esposa e ele estava rasgando papéis e eu perguntei a ele filho você sabe o que é arrependimento ele disse rasgar o coração diante de Deus eu me surpreendi com a resposta porque eu nunca ensinei isso a ele ele associou o ato de rasgar o papel com de rasgar o coração diante de Deus quando nós ensinamos os nossos filhos nós também estamos aprendendo muitas coisas da parte do senhor se o senhor estiver no lugar correto as coisas estarão no lugar correto no nosso casamento se o senhor não guardar a casa em vão vigia a sentinela mas para que o senhor reine na nossa casa nós precisamos assumir os nossos lugares os nossos postos não é a mídia que vai dizer não são as novelas não é o big brother que vai dizer não são as redes sociais que vão dizer não são as artistas da televisão que vão dizer nem os famosos que vão dizer é a palavra de Deus que vai dizer como a nossa família deve funcionar a palavra de Deus escute se for preciso você perder para que a sua família viva melhor perca não pense duas vezes não não pense duas vezes não porque ganhar agora para perder a família é uma terrível decisão terrível decisão um dia desses eu vi uma entrevista de uma de uma deputada que teve alto índice eleitoral que levou ela até o cargo público e ela principalmente no início do seu mandato filmava tudo da vida dela tudo da vida dela ela filmava e botava nas redes sociais e nesse dia ela filmou e colocou isso nas redes sociais foi o dia que eu vi ela reencontrando-se com o seu filho fazia já um ano que ela estava em Brasília e fazia um ano que ela não encontrava o seu filho de 10 anos de idade e ela dizia assim ao seu filho filho mamãe está longe há um ano porque mamãe quer um Brasil melhor para você viver compreensão errada do que é ser mãe eu não tenho como pensar na mudança do Brasil tirando do meu filho a minha presença não tem condição nisso não é melhor ter um pão dormido para comer com um copo de água é melhor ter um candeeiro aceso do que energia elétrica mas eu amai viver com a minha família todos os dias da minha vida porque o senhor disse assim no pouco fosse fiel no muito te colocarei entra no gozo do teu senhor nós precisamos confiar que Deus é o Deus da provisão mas o nosso maior problema é que nós desperdiçamos os recursos que ele traz a nossa mão nós administramos errado por isso falta por isso falta então devemos nos arrepender de muitas coisas essas coisas e outras eu falo nesse livrinho que está ali na frente se os irmãos desejarem adquirir esse livro esse volume aqui é do bispo Diógenes e por hoje é só vamos ter um segundo momento mas agora eu vou passar a palavra ao bispo ele dizer aqui como